Tudo bom, pessoal? Aqui em Houston, pegando um trânsito, descendo para o sul, vou fazer um trabalho agora lá, na verdade, eu tenho uma reunião lá, vamos conversando um pouquinho. Houston, que sim, é maior do que São Paulo, eu falei isso num outro vídeo, umas duas semanas atrás, se vocês forem olhar lá o vídeo, gravetendo o carro, inclusive, tem alguns comentários lá, tem, na verdade, 5, 6 comentários de pessoas falando, né, ah, a gente falou besteira, Houston não é maior do que São Paulo. Bom, falou besteira quem escreveu isso e passou vergonha, inclusive, né, porque sim, Houston é maior do que São Paulo. Se eu digo que eu tenho uma casa de mil metros quadrados e o José tem uma casa de 500 metros quadrados, eu estou falando do tamanho da área, não estou falando do número de pessoas. O José pode morar numa casa de 500 metros quadrados com 10 pessoas, uma família de 10 pessoas, ele, uma esposa e 8 filhos. Eu posso morar na minha casa sozinho, se eu quiser, de mil metros quadrados, gosto de espaço, né. Então, quando eu falo em tamanho, eu estou falando em área, né, estou falando em comprimento, estou falando da altura de uma pessoa, uma pessoa maior do que a outra. Eu estou dizendo que, o quê? Que essa pessoa, obviamente, é mais alta do que a outra. Então, quando as pessoas criam dentro de si aí a política da contestação, que é o contestar por contestar, ele não quer nem saber, ele não quer nem pensar, ele não tem o trabalho de olhar o dicionário para ver se ele não está falando uma besteira. Mas sim, Houston é maior do que São Paulo, para aqueles que gostam de contestar, estou reafirmando aqui no vídeo. Mas vamos lá, o que eu quero trazer aqui para vocês é uma informação que chegou agora para mim, eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição, o link do vídeo da Fox News, onde eu assisti esse vídeo, não é verdade, de um amigo meu, Tiago. Tiagão, um abraço para você, meu caro, quando tiver tempinho aí, vem visitar a gente aqui, vai ser um prazer. O Tiago mandou um vídeo para mim da Fox News, onde houve uma denúncia de um congressista falando sobre uma quadrilha formada por ONGs, olha, veja bem, ONGs, que estariam fazendo fraudes ali nas fronteiras dos Estados Unidos com o México, especificamente nesse caso na Califórnia, mas depois eu comecei a pesquisar e descobri que tem várias dessas ONGs. A minha forma de enxergar essa situação não são ONGs, são instituições criminosas, que o que elas fazem? Elas alugam quartos de hotéis próximos a pontos específicos, e nesses quartos de hotéis eles já recebem os imigrantes ilegais. E eles mandam para os imigrantes ilegais, antes deles cruzarem a fronteira, todo o mapa de onde eles devem andar, por onde eles devem andar, como eles devem andar, como eles devem pegar um avião dentro dos Estados Unidos sem ter documentação, quais são os estados onde eles vão fazer eventual aí uma carteira de habilitação sem documentação, quais são os lugares onde eles podem arrumar emprego, qual é o caminho das pedras para poder efetivamente burlar a lei e entrar dentro dos Estados Unidos. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essas organizações não governamentais, elas são instituições criminosas, né? Porque obviamente a gente sabe que tem dinheiro que acaba se envolvendo por trás disso, dinheiro ilícito e dinheiro ilícito, que acaba se envolvendo por trás disso aí. Segunda coisa, quando você instiga alguém ou você induz alguém, até o fato de você induzir a imigração ilegal por si só já é crime, mas você instiga alguém a cometer crime antes inclusive de entrar nos Estados Unidos, esse crime é ainda mais agravado. Quando você junta uma instituição não governamental, que lembra uma ONG por si só, ela tem o tax exemption, né? Ela não paga impostos. Então, quer dizer, essa organização recebe dinheiro, sonega impostos para burlar o sistema do governo. Vocês conseguem entender o tamanho do problema das coisas, como elas estão instituídas hoje nos Estados Unidos? E aí, o que acontece? Essa instituição ensina tudo isso para as pessoas e acaba tendo parcerias com alguns escritórios que acabam fazendo aí toda a parte imigratória pirotécnica, né? Porque essas pessoas, a grande maioria dessas pessoas, elas não têm perfil para aplicar nenhum tipo de visto. E elas acabam entrando dentro dos Estados Unidos na ilusão de, ah, não, vai ter uma anistia, vai ter algum tipo de waiver, vai ter algum tipo de benefício, vai ter algum tipo de processo de asilo, né? Como se o fato do processo de asilo... Vou gravar um vídeo contando para vocês sobre asilo. Vou dar os requisitos do asilo para vocês verem como muitas vezes é toda essa fumaça que as pessoas criam no processo de asilo para protocolar. Quer dizer que vai vir alguma coisa? Não, não vai. Protocola, né? A partir do momento em que a pessoa que protocolou, eu não vou dizer advogado, porque tem muitas pessoas que nem advogados, nunca estudaram na vida e que estão querendo dar algum tipo de palpite, algum tipo de conselho legal sem nunca ter estudado na vida. Mas, enfim, eu vou fazer um vídeo sobre visto sobre o asilo para vocês entenderem um pouquinho mais como funciona a legislação. Talvez eu coloque num PowerPoint, como eu fiz sobre o EB2 e o EB3. Eu acho que fica bacana. Deixa aqui. Quem quiser saber sobre o asilo, escreve aqui embaixo. Se tiver bastante gente querendo saber sobre o asilo, eu faço esse vídeo. E aí, essas pessoas acabam entrando ilegalmente dentro dos Estados Unidos e, obviamente, trabalhando ilegalmente. Aí as pessoas dizem, poxa, Daniela, mas você é contra o imigrante ilegal? Olha, eu acho que muita gente passa muito aperto na vida. A gente sabe que tem muitas pessoas que realmente tudo o que elas precisam na vida é de uma oportunidade. E outros são sem vergonhas mesmo. Eles fazem isso por sem vergonhice. Como é o caso que eu contei agora para vocês do caso de deportação. Ele entrou, ele tinha dinheiro, ele tinha condição financeira, mas porque ele teve um visto negado, ele simplesmente resolveu entrar pela forma ilegal e acabou complicando a vida de muita gente. Esse tipo de imigração é muito mais complicado do que aquele que realmente só precisa de uma oportunidade ou de alguma coisa nesse sentido. Mas eu sou, sim, contra a imigração ilegal, por causa de várias situações. Primeiro, o imigrante ilegal, por ele estar ilegal, ele fica numa situação de fragilidade muito grande. Então ele fica suscetível a chantagem, ele fica suscetível a salários bem mais baixos, e acaba baixando o salário do mercado inteiro. Porque mesmo aquela pessoa que está legal, se um imigrante ilegal aceita trabalhar por, sei lá, 8 dólares a hora, porque ele precisa sobreviver, nenhum outro trabalhador, mesmo que esteja legal, vai conseguir achar o mesmo trabalho por 12 dólares a hora, porque é mais barato contratar um ilegal. Então as pessoas acabam contratando, e esse é o grande problema. Fora isso, como eu disse para vocês, 30% desses imigrantes, eles pagam impostos, voluntariamente eles vão lá e pagam impostos diretos, eu estou falando de impostos diretos. Mas 70% não pagam. E aí vocês pegam como exemplo, algumas pessoas mandam lá, mas eu conheço o fulano que ele está pagando aí 10 mil dólares por ano de imposto. Sim, ele é uma pessoa, mas a outra grande maioria são pessoas que entram e ficam parasitando o sistema. De um sistema de imposto que eu pago, que o outro paga, que o americano paga, que o brasileiro que veio para cá legalmente paga. Esse é o grande problema. Mas isso é que acaba incomodando muito as pessoas. Porque a gente trabalha e é obrigado a pagar um imposto que é alto, e nos Estados Unidos o imposto de renda de pessoa física e jurídica também, ele é mais alto do que no Brasil. Então a gente tem que pagar esse imposto obrigatoriamente, sob pena de sonegar. E quem sonega imposto, lembram do Wesley Snipes, aquele ator super famoso, foi preso por sonegação fiscal. Aqui é muito sério isso. A pessoa sonegar imposto é crime cadeia. E não tem como você sequer cogitar uma coisa dessa. Mas se as pessoas não têm documento, elas simplesmente não pagam, porque teoricamente elas nem existem. Então quer dizer, eles não pagam mesmo. E isso acaba fazendo com que muita gente se revolte, fale, poxa, eu paguei 30 mil dólares de imposto nesse trimestre, paguei 60 mil dólares de imposto nesse trimestre, paguei 100 mil dólares de imposto nesse trimestre. Ele está postando uma foto de carrão, ele está postando uma foto que está ostentando alguma coisa, que infelizmente brasileiro adora ostentar. Principalmente aqueles que nunca tiveram nada na vida, adoram ostentar quando tem a primeira oportunidade dentro dos Estados Unidos para mostrar para a família no Brasil, que geralmente a família está numa pindaíba desgramada, que é mostrar que ele está bem, que ele está com sucesso, que ele está gastando dinheiro, está torrando dinheiro à vontade. Isso incomoda muitas pessoas, porque a gente sabe o quanto custa manter o padrão de vida nosso, a gente sabe o quanto a gente paga de imposto para manter o nosso padrão de vida, a gente sabe o quanto a gente trabalha para a gente poder pagar tudo aquilo que a gente anda numa estrada que é tapete, numa situação que nossos filhos vão estudar numa escola boa, o quanto a gente paga para manter um carro bom, o quanto a gente paga para manter um imóvel bom, a gente sabe o quanto a gente faz. E quando a gente vê as pessoas que não pagam imposto, usufruem disso, mas não contribuem com absolutamente nada, a gente se sente lesado. E é isso que a gente tem visto muito acontecer, com essa questão dessas empresas e dessas pessoas que fazem esse estímulo à imigração ilegal. Imigração ilegal vai existir em todos os países, existe no Brasil também e vai existir sempre, mas instigar isso não só é injusto, como também é criminoso. Tem sim nisso. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.